Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e esse é o canal BOOM Hoje você vai saber como as pessoas agem quando estão trancadas num elevador cheio de abelhas Então já mete o dedo nesse like porque você não sabe a força que esse joinha dá pro nosso canal Se inscreve no nosso canal pra não perder nada do que a gente posta E não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera do Facebook, hein? Agora aperte os cintos e vamos nessa, maluco! O que foi isso? Oi? É, pô, tô aqui, ó, no décimo quinto Não, a sala aqui eu não levo não, pô Não, peraí, vou ver no papel aqui pra você aqui, eu já passo o número aqui pra você aqui, peraí, só um pouquinho Meu Deus! Tá bom, tá bom, tá bom O trem vai e marcar uma criança. Desculpa, 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 desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Vem com o chão, vem com o chão! Oi É, eu tô levando aqui, no 15º aqui Não, eu não sei qual que é o salão que é não, tá aqui no bolso aqui Tá, peraí, deixa eu pegar aqui pra você aqui Não, calma Então foi velho, protege o olho, protege o olho Abaixa, abaixa, abaixa Cuidado cara, cuidado, cuidado A bola, esponta ela, esponta ela, esponta Esponta ela, esponta Abaixa a bola, abaixa Cuidado, cuidado, cuidado Esponta ela, esponta Aqui é o último Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Oi Se gosta de comédia e tá afim de rir E fica procurando novos vídeos pra seguir Não perca mais tempo Não fique no ar Se inscreva no canal que veio pra ficar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau